Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar Eu entendi que o caminho pedras terá Eu vi em campo aberto se erguer construção E foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos Eu vi o meu limite vir diante de mim Eu enfrentei batalhas que eu não venci Mas o troféu não é de quem não fracassou Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão E ao olhar pra trás tudo que passou Venho agradecer quem comigo estava Ergo minhas mãos pra reconhecer E hoje eu sou quem eu sou Pois sua mão me acompanhava Mas eu sei, não é o fim É só o começo da jornada Eu abro o meu coração Pra minha nova história Vejo vitória se hoje eu olho pra trás E a minha frente eu sei Existei muito mais Existei muito mais Eu sei que minha jornada A minha nação começou E ao longo dessa estrada E ao longo dessa estrada Sozinho não estou E ao olhar pra trás tudo que passou Venho agradecer quem comigo estava Ergo minhas mãos pra reconhecer E hoje eu sou quem eu sou Pois sua mão me acompanhava Mas eu sei Mas eu sei Não é o fim É só o começo da jornada Eu abro o meu coração E ao olhar pra trás tudo que passou Venho agradecer quem comigo estava Ergo minhas mãos pra reconhecer E hoje eu sou quem eu sou Pois sua mão me acompanhava Mas eu sei Não é o fim É só o começo da jornada